peguei você funcionou já no começo sabe que você é um amigo o carinho que eu tenho com você é enorme mas que linda essa declaração é muito especial porque ela veio na hora certa né, pra minha vida pra pra cuidar das coisas e como ela hoje tomou conta de tudo organizou toda a minha vida então me deu um presente maravilhoso meu cabecinha seca tem a filha dela, Lara que foi no primeiro casamento, ela como minha filha então eu acho que se ela não viesse eu não sei onde eu estaria hoje né cara, porque foi uma pessoa muito, ela é muito, muito importante, muito, muito hoje ela que organiza tudo não deixa faltar nada pra minha família, deixei tudo na mão dela, eu só falo uma coisa pra ela, pelo amor de Deus fé, organize tudo faça tudo só pela mão, não tira o meu danone a única objeção a única coisa que eu te peço é isso, por favor então todo mês ela organiza organiza tudo né, a família toda os trabalhadores do clube que nós temos como família Talvanes que é como um filho Douglas, meu sobrinho índio Pita então tudo especial então eu falo cuide dele agora todo mês ela toma aí agora vai tomar seu dano é isso que eu quero entendeu entendeu entendeu